Eldon Clayton, Acute Crime TV, somente para Tamiris. Essa noite é bom, mas sem carinho e sem amor, eu sei, mas porém, mas não fique triste, eu morro, eu morro, eu vou voltar, no meu coração, te entregar. A distância vai virar, nossas vidas separar, por tu te indicar, eu te quero também, não vou voltar, no meu coração, te entregar. Uma declaração agora para Tamiris, Eldon Clayton, muito emocionado.